Música Melissa e Tiago Que privilégio Pra nós Testemunharmos E celebrarmos o casamento de vocês Desde 1 Coríntios 13 Se você não conhece Você que está aqui 1 Coríntios 13 Ali é um tratado sobre o amor O amor que é O amor ágape Essa palavra ágape Vem do grego E refere-se ao amor Que Deus tem por nós Música Ainda que eu fale E as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como o sino que ressoa Ou como o prato que retina Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz De mover montanhas Mas não tiver amor Nada serei Eu nunca sinto tão feliz E eu já ouviu E eu já ouviu A amor que vem Uma vez em sua vida E eu não tenho certeza Que você é Que amor Amém Ainda que eu venha aos pobres, tudo que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta